Nós falamos agora, a gente falou do ETF KKK, né? As empresas de tecnologia, que são aí as 100 maiores empresas de tecnologia, as empresas de tecnologia, na opinião de vocês, tá cara? Tá barato? O que vocês acham? Eu acho que o momento atual, a maioria delas, as big techs em si, não estão tão caras, porque se você olhar o preço histórico, não foi batido ainda, por exemplo, de Amazon, Google, não chegaram aos preços que estavam em 2020, 2021, 2022, ali na parte de pandemia, né? Antes da queda grande. Então, em relação a preços, se você olhar, ainda tá dentro, olhando as previsões delas pro longo prazo em si. Por exemplo, o Microsoft é uma delas que já tá um pouco mais cara do que as outras. Até uma curiosidade do KKK, que é o Nasdaq 100, né? Que pega as 100 maiores empresas ali de tecnologia, o que tá puxando a valorização desse índice agora em 2023 são 7 empresas. Então, é Microsoft, é NVIDIA, é Google, é Facebook. Então, são 7 empresas que estão puxando, assim, mais de 60% do índice na questão de valorização. E isso que é doido, vai ter até um rebalanceamento aqui, que aconteceu acho que duas vezes na história, nos Estados Unidos, que é um rebalanceamento que tem que ser feito por conta de poucas empresas estarem puxando o índice como um todo. Então, essas 7 empresas, 5, 6, 7, estão tomando mais de 50% do índice agora por um crescimento muito forte, e eles vão ter que ter um rebalanceamento meio que forçado pra não tomar muita participação. Mas, no meu ver, tá num preço ainda bem atrativo. Quando a gente compara, né, o peso dessas empresas, principalmente aquelas FANGs, né, essas famosas, aquelas como Facebook, Apple, Microsoft, Amazon, etc., elas representavam em 2006, em 2013, perdão, 6% do tamanho do S&P 500. Hoje, elas representam praticamente um quarto, tá, 23% aproximadamente. Então, realmente, foi impressionante. Elas tiveram desempenho quatro vezes o do S&P 500, ou seja, realmente um desempenho impressionante, tá. Elas tinham chegado nesse pico em 22%, 23% ali em 2021. Caíram com o período da recente crise agora, né, que houve uma queda dos preços, e agora elas já recuperaram, tá. Então, assim, em termos de precificação, elas não estão necessariamente baratas, mas, assim, a vantagem delas é que elas entregam resultado, né, diferente do que acontecia lá nos anos 2000 e 2001. Então, assim, as margens são impressionantes, né, quando a gente pega a margem líquida de 20%, 30% dessas empresas aí, é realmente impressionante. Mas, em termos de precificação, assim, elas não estão baratas, né, com o PL ali na casa dos 25%, 35%, não é algo barato. Elas precisam entregar o crescimento e continuar com margem alta para se justificar, né. Agora, se pudesse falar, preferência do Léo e do Otávio, dessas big techs, qual seria a opinião de vocês? Microsoft. Microsoft? Bom, assim, eu, como investidor passivo, eu não recomendo investir em ações individuais de maneira geral. Eu preferiria, né, se a pessoa tem uma tendência a querer investir em tecnologia, um fundo como o IGM, por exemplo, que investe em tudo que é ação de tecnologia global, inclusive até fora dos Estados Unidos, para a pessoa ter essa exposição mais ampla, tá, sem prejuízo de ter que ficar analisando ali individualmente as ações, tá. Então, eu iria preferir, se eu fosse obrigado, investir no IGM, que é um fundo de tecnologia global. São perfis diferentes, né, claro. Por isso que é legal a gente estar aqui batendo papo com pessoas que têm um perfil bem diferente e a gente vai agregar mais aqui para o nosso público. Agora, uma pergunta. A NVIDIA, que até o Léo citou, a gente viu que teve uma valorização absurda nos últimos meses, né. O que aconteceu com essa empresa e o que a inteligência artificial está impactando aí nos ativos lá nos Estados Unidos? É assim, basicamente, a NVIDIA, ela tem uma grande representatividade nessa, vamos dizer assim, pequena bolha que está se formando de inteligência artificial. Inteligência artificial já existe há muito tempo, só que agora que está todo mundo falando, todo mundo parece que está colocando as empresas para rodar. Mas que os robôs chegaram, já chegou ontem. A Microsoft está investindo muito nisso. Por isso que até foi uma das empresas que eu falei, porque eles estão investindo muito forte em inteligência artificial e em nuvem, que é onde também se guarda boa parte ali do processamento por trás dessas inteligências artificiais. Mas aonde a NVIDIA está colocada? Ela é uma das principais em colocar placa de vídeo, chip, para essas máquinas, data centers, aonde rodam as inteligências artificiais, que são grandes computadores. Então, a NVIDIA está vendendo muito, principalmente para o chat GPT ali, para a OpenAI, né, que é a dona da chat GPT, vários processadores, vários tipos de inteligência artificial, que não é tão fácil achar no mercado, é difícil achar um concorrente que bate tão forte. Então, não é muita empresa que faz isso, são poucas. Então, a NVIDIA está tomando um patamar hoje de diferenciação que está sendo solicitado muito por conta desse avanço de inteligência artificial e ela é uma das únicas que tem uma tecnologia diferenciada. Então, ela ganha muito mercado rapidamente por conta desse pretensão de entrega maior do que esperado de resultado por conta de mais vendas de placa de vídeo. Mas você acha que está cara agora, Léo? A NVIDIA sempre foi uma ação cara. Se você olhar historicamente, sempre teve que pagar mais do que ela realmente vale porque ela é uma empresa que sempre joga lá na frente o que ela vai entregar. Olha, eu vou entregar muito lá na frente, eu vou entregar muito. Só que ela não entregar, você vai pagar caro e aí a queda vai vir forte. Então, pode ser grande. Se não vier esse crescimento esperado, né? Se você acredita, você saiba que você vai estar correndo um risco de estar pagando mais caro, sempre vai ter. É difícil você comprar NVIDIA num preço barato, mas saiba que vai ter que correr esse risco de ela não entregar e a ação cair. E aí Obrigado.